Vem Big Big, nas congas Salmo 40 Faridão, F7 Faridão, Pasta e Pizza Blogueirinha, safadinha, e aí, só que é marginal Só que é traficante, blogueirinha, safadinha, e aí, só que é marginal Equipe Marcelo Cedês, o repertório dos paredões Pegue produção e eu pique lá na boca Estreta no pau, picante Estreta no pau, picante Estreta no pau, savió, savió Cadê a bloguerinha da favela? Cadê? Medita e Portes, Hulk e Utilete, statísticos do Philips O nome da firma é Meg Produções, é o Pique Cadê a bloguerinha da favela? Ela gosta de marginal, ela gosta de traficante Ela gosta de marginal, ela gosta de traficante Tenta no pau, picante, picante, picante Tenta no pau, picante, picante, picante Tenta no pau, picante, picante, picante Estude o top music e puro o rap Ai, 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 ai É o Piquítimo Bobeirinha, só fodinho Oi, bebeirinha Voa que imaginar, você está até big, big Bobeirinha, só fodinho Se tu quer cheque, se tu quer lary Te fazer, vou te fazer, vem bebê, vem Enquanto no pau, picante, 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 picante Se ela viaja, estou aqui Sentando pau picante Sentando pau picante Sentando pau, vem meu batela Picante, 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 picante Pede produções, é o PIT Zuniqueira, respira Chamei, tô pesco Coruja, gravações, é o PIT Sinta o poder do baixo de Britinho, vamo Aumenta os médios, aumenta os médios Robstu, aumenta o seu do Celtinha No máximo, no máximo, Robstu, no máximo Fiz a ideia, valer, passei de fase, estou coroa Fiz a ideia, valer, passei de fase, estou coroa Cheio de nove ano a pista, cara de trafica Cheio de nove ano a pista, cara de trafica É uma trafica Casavite É uma trafica É uma trafica É uma trafica É uma trafica Equipe Marcelo Cedês O repertório dos caminhões Lisão Cedês É uma trafica 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 Na pegada Trafica Na pegada Playt Não é um fixe! Descula! Cheguei na favela e já virei traficante Cheguei na favela e já virei traficante Trafico! 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 A XERECA na pica! Risa pra mais! Ela pisa, pisa! Trafico! Trafico! A XERECA na pica! Trafico! A XERECA pra um fixe Trafico, 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 trafico a xereca na pica Trafico, trafico a xereca na pica Monique Riffas, fechadão Marca e fuma e gravações tem que respeitar os mais velhos Aumenta os médios aí, Robson Ô, Robson, eu quero ver os vidros rachar, Robson O Celtinha tem que ser nervoso, porra Fiz a minha valer, passei de fase, eu sou coroa Fiz a minha valer, passei de fase, eu sou coroa Cheio de nove a na pista, cara de trafica Cheio de nove a na pista, com cara de trafica Na casa do ouvinte, no Brunas Mar No paraíso, lá em Candeias, no Carova Ela trafica pra mim, trafica xereca na pica Equipe, machia você Deus Trafico, trafico Trafica xereca na pica Trafica xereca na pica Trafica Eu fico, Jereca, não fico, eu fico Eu fico, Jereca, não fico, eu fico Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico Eu fico, Jereca, não fico, eu fico Que vê GP na pista, vai dar no beat Eu fico, Jereca, não fico Sobre-te-bre-te-va É um beat Ai, vai Tô cheia de navio na pista, porra Joguei na favela e já virei traficantes Mas ninguém na favela que eu virei traficante Trafico, 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 xereca na pica Trafico, xereca na pica Essa aqui é pra bater no verão inteiro No verão inteiro Pritinho novamente, pritinho novamente 99, 35, 35, 35 As 5 produções É o filho rebelde de pó, tem que respeitar Onde? Ô, choque Quem não conhece, tá sem internet Quem não gosta da internet? Eu sou o Pitbull, a nova geração, filha da puta É o Pit Fiz anel valer, passei de fase Eu sou coroa Fiz anel valer, passei de fase Eu sou coroa Cheio de nove anos na pista Cara de trafica De nove anos na pista Só bantei, só bantei Na casa 20 É o Pitbull, a madrinha de Deus É o Pitbull, a encadeia É o Pitbull, a caramba É o Pitbull, a caramba Não fica, não fica, não fica Proibido Uh, 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 pitch No fica, não fica Na tiva Eu gosto quando pisa, me age Olha que viagem Viagem Curruza gravação Quinta onda É o Filho de Morena Porra, pisa, pisa, pisa Já fica, não fica Já fica, o Pitbull, a caramba Segura essa pedrada, neguinho Gabriel Meida gosta dessa R10 também viaja Rômulo, Zurich e Raul GM tá na casa, naqueles piques Tem que respeitar Tô chegando na praia Tem várias novinhas de biquíni enfiado Tá de palhaçada Tá chegando bravo Eu até tô de quebrada Mas meu pau tá alterado Tô chegando na praia Tem várias novinhas de biquíni enfiado Tá de palhaçada Só mantém, lembra? Eu até tô de quebrada Mas meu pau tá alterado Equipe Marcelo Cedês O repertório dos paredões Eu me tô chapado Na onda do basmeado R10 gosta dessa Na onda do basmeado Eu me tô chapado Velele, seu momento Eu me tô chapado R10 também chapado Na onda da Cannabis Na onda da Maria Ruanda Eu me tô chapado Na onda do basmeado Eu me tô chapado Sabião, sabião Puxa gravações Ai, pitbull Me dá um trago Viajei sentando na onda do basmeado Galera do gueto Ai, pitbull Me dá um trago Portal dos pagodeiros Prazer sentando na onda do basmeado Eu me tô chapado Eu me tô chapado Eu me tô chapado Na onda da brava Eu me tô chapado Pantera paridão Gabriel Pereira viaja É o pitbull Tu chega na banda praia Eu me tô baseado Tem várias novinhas Tá de palhaçada Tá chegando um brava Eu até tô de queimada Mas meu pau tá alterado RIC TENERÊ Aqueles piquem É bendito e forte A loja dos artistas Vou meter, velho Vou meter Vou meter, meter chapado Na onda do basmeado Soneca paridão Equipe Marcelo Cedrez Vou meter, meter chapado Na onda do basmeado Vou meter Virelli, Virelli Mostra pra ela, mostra Vou meter, vou meter, vou meter chapado Vou meter, vou meter, vou meter chapado Ela só gosta de trazer chapado Ela só gosta assim Vou meter chapado Tá onda do basmeado A galera do mob É o Pit Essa é a Matheus Castro Castela Ela manda foto do Pitinha Manda foto da bundinha pro maloca ver Depois que me viu no Instagram Ela virou minha fã e quer me conhecer E ela manda foto do Pitinha Manda foto da bundinha pro maloca ver Depois que me viu no Instagram Ela virou minha fã e quer me conhecer Viagem Já sei o que tu quer, bebê Já sei o que tu quer, bebê Já sei o que tu quer, bebê Fala pra mim, vida No ouvido, no ouvido Equipe Marcelo Cedês O repertório dos paredões E aí, Matheus Castro Tipo canibal, velho Tipo canibal Vou te comer, te comer, te comer Ai, 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 ai Vem, Nelly, quero ouvir, quero ouvir, vale Fala pra mim Irmãos do águia E como é que a pareidão E como te marcas Eu vou te comer Vem, Nelly, quero ouvir, quero ouvir Ai, 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 ai É o Pit Manda foto do Pitinha Da modinha, meu filho Tem voz que me viu no Instagram Ela virou minha fã e quer me conhecer E ela manda foto do Pitinha Manda foto da modinha pro Marota ver Tem voz que me viu no Instagram Ela virou minha fã e quer me conhecer Já sei o que tu quer, bebê O quê? O que tu quer, bebê O quê? Já sei o que tu quer Fala no ouvido, no ouvido Vai, Delícia Equipe Marcelo Cedês É agora, tipo canival, tipo canival Vou te comer, te comer Udo da mídia Robe-se o som O que te leste Brota no QG que hoje eu tô boado Viajo nessa preta no seu jeito amarrado Joga o rabão no seu pit posturado Vem jogando a tcheca com seu jeito amarrado Vem jogando a tcheca com seu jeito amarrado Esfrega, esfrega, esfrega No meu pente alongado Se liga que a ideia é dura Isso não é má, isso é postura Senta na picadura Equipe Marcelo Cedês O repertório dos paredões Senta na picadura Senta, senta na picadura Que ele pique, né? É o menino da circo, caralho Senta na picadura Senta, senta na picadura Toma da tapa, da tapa, toma Toma da tapa, da tapa, toma Senta, senta Senta na picadura É o canalha Chega a paz Aquele pique, né? Cê tá na onda Pronta no QG Faz a ideia valer Faz as coisas acontecer Cê tá mal criada Bit vai na chibatada Toma a chibatada De quatro e algemada Toma a chibatada Equipe Marcelo Cedês O repertório dos paredões De quatro e algemada Toma a chibatada Algema ela, algema ela Toma a chibatada Toma, toma de quatro e algemada Toma a chibatada Aquele pique, bebê Toma a chibatada Toma de quatro e algemada Toma a chibatada Fala com quem? Fala! Porra, Pit Eu viajo na XRE, pai Tá rolando um paredão na favela hoje, velho Liberaram os paredão A ideia do pete vagabundo Matheus Castro Parendo na favela hoje vai rolar Convoquei as blogueirinhas e as paz pra brotar Como de costume, vai rolar balinha A ideia do coro é só acabando outro dia Tu gosta de moão, tu não viu? Eu gosto Tu gosta de moão, tu não viu? Eu gosto Se pensa em tá na minha garupa, te mostro como é que é Equipe Marcelo Cedes O repertório dos paredões Vai levar botada em cima da XRE Vai levar botada em cima da XRE As cinco produções Eu pedi um, velho Para não, eu Vai levar botada em cima da XRE Vai levar botada em cima da XRE Só viola Emporio dos uísque Cê merece o melhor, velho A Dega Guedes A Dega 071 J.R. Barber Val Estilo Fechadão com pete naquele pique Parendo na favela hoje vai rolar Convoquei as blogueirinhas e as paz pra brotar Como de costume, vai rolar balinha A ideia do coroa só acaba no outro dia Tu gosta de moão, tu não via? Eu gosto Tu gosta de moão, tu não via? Eu gosto, filho Se quer botar na minha garupa, te mostro como é que é Vai levar botada em cima da XRE Vai levar botada Gabriel Mina tá dando botada, pô Essa tu gosta Vai levar botada em cima da XRE Vai levar botada Equipe Marcelo Cedes Vai levar botada em cima da XRE Vai levar botada em cima da XRE É a nova geração, porra Tem que respeitar Brisa Paredão Gusta CDs Cara de óculos Leal Rifas Leal Rifas Paredo na favela hoje vai rolar Convoquei as blogueirinhas e as paz pra brotar Como de costume, vai rolar balinha A ideia é do beat, só acaba no outro dia Tu gosta de moto, novinha Tu gosta de moto, novinha Se quer botar na minha garupa, te mostro como é que é Tu vai levar botada em cima da XRE VAL LEVAR BOTADA EM CIMA DA XRE VAL LEVAR BOTADA EM CIMA DA XRE VAL LEVAR BOTADA EM CIMA DA XRE Vai levar botada em cima da XRE Vai levar botada em cima da XRE Tem bebê que o Pete gosta como é Se vai levar botada fica de quatro De quatro Em cima da XRE é de outro A de Robinson Jr Vai levar botada em cima da XRE Vai levar botada em cima da XRE É o Pete vagabundo A nova geração Se vai levar botada Conte Matheus Castro Vai levar botada em cima da XRE É o assunto da cidade Aquele pique né Vai levar botada em cima da XRE Vai levar botada É o bloquinho do Pete A nova geração As cinco produções É o menino rebelde É o de Matheus Castro Minha favela só tem maluqueiro brabo Minha favela só tem maluqueiro ousado Nós suma um Nós suma vários Nós suma um vida Nós suma vários Fica no quadro que eu tô lombrado 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 Fica no quadro que eu tô lombrado 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 Fica no quadro que eu tô lombrado Equipe Marcelo Cedês O repertório dos cartões Fica no quadro que eu tô lombrado Fica no quadro que eu tô lombrado Lombrado Só viola Minha favela só tem maluqueiro brabo Meus pitbull tudo é maluqueiro ousado Fica no quadro que eu tô lombrado Nos suma um Nos suma vários Fica no quadro que eu tô lombrado Fica no quadro que eu tô lombrado Ficário 4 eu tô rompendo, chato paredão, marquete gravando tudo Só viola Num baro papo reto, com os alemão se ligar, se brota aqui na favela Vai se arrasar, vou mandar um papo reto, com os alemão se ligar, se brota aqui na favela Vai se arrasar, vai se arrasar, vai se arrasar Vai tomar papoco, do pitbull que é do rodo, vai tomar papoco, do pitbull que é do rodo, vai tomar papoco, vai tomar, vai tomar Quá, 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 quinta e quarenta Marcelo Cedias Vai tomar papoco, do pitbull que é do rodo, vai tomar papoco, só viola Nós é bom, mas não é bombom Nós é bom, mas não é bombom Nós é bom, mas não é bombom Se brota aqui na favela, vai se arrasar, vai se arrasar, vai se arrasar Vai tomar papoco, vai, 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 vai PÁ 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 TAMBIOLA Então toma chibatada, chibatada na sereca Para não, o rei do baile Da ferreira, seu foto Chibatada na sereca, chibatada De candeça no mundo, só viola Fala o fulgo dela, você nem acredita Eu te falo o fulgo dela, você nem acredita Trepo a tira, trepo a tira Se acaba na madeira, se acaba na madeira Trepo a tira, trepo a tira Se acaba na madeira, no comando Deixa eu colocar na serequinha Deixa eu colocar na serequinha É o samurai Deixa, deixa a vida, deixa Deixa eu colocar na serequinha É o bloquinho do beat Deixa eu colocar na serequinha Só viola Aquele pique mesmo É o bloquinho do beat Pai Poli Pai Poli Quer roletar Quer roletando Quer roletar Quer roletando Ela quer rola 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 Ela quer rolo entrando, ela quer rolo entrando, ela quer rolo entrando, ela quer rolo entrando, ela quer rolo saviola Tá eu e paipole, tá eu e paipole, no piquenique com o voqueza o hostdique Tem xerequinha no piquenique, tem xerequinha só mantém Tá eu e paipole, hoje sem convite, tá eu e paipole, hoje sem convite Mandei chamar estuca pra vir pro meu piquenique, mandei chamar estuca pra vir pro meu piquenique Xerequinha, 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 xereca no pique, xereca no piquenique, xerequinha, xerequinha Xereca no pique, xereca no piquenique, xereca no pique, para não, ela Xerequinha, ó paipole, véi, ó o aviãozinho do homem Xereca no pique, esquivão mandou várias xereca Não entenda mal que o paipole tá mandando pegar o cabucê, se você tá no chão, véi Liguei pra minha vizinha no maior prazer, pra perguntar pra ela onde tá o cabucê Liguei pra minha vizinha no maior prazer, perguntar pra ela onde tá o cabucê Cabucê tá aí, cabucê tá não, cabucê tá, cabucê tá no chão Cabucê tá aí, cabucê tá não, cabucê tá, cabucê tá no chão Cabucê tá no chão, cabucê tá no chão Cabucê tá no chão, cabucê tá aí, cabucê tá no chão Cabucê tá no chão, cabucê tá no chão Cabucê tá no chão, cabucê tá no chão Que a buceta aí, não é agora, Will Que a buceta no chão Com a buceta no chão Com a buceta no chão Que a buceta aí, que a buceta não Que a buceta, que a buceta no chão Que a buceta no chão Que a buceta no chão Só viola Onde faço viaja, véi Mec depois guerrinha Cine depois guerrinha Mec depois guerrinha Cine depois guerrinha Eu vou te dar piquinha Eu vou te dar piquinha Eu vou te dar piquinha Que te gosta dessa putaria Eu vou te dar piquinha Eu vou te dar piquinha Eu vou te dar piquinha Que tu gosta dessa putaria Eu vou te dar piquinha Eu vou te dar piquinha Eu vou te dar piquinha Que te gosta dessa putaria Amazém Pinote, fechadão com pinte Malafaia, saviola Coruja gravações Não mexe com pinte Porque ele não para Não mexe com pole Porque ele não para Não mexe com canalha Porque ele não para Nos mete e vaza 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 Menino das cinco não para Nos mete e vaza Nos mete e vaza Nos mete e vaza Os menino da cintura não para Nos mete e vaza Nos mete e vaza Salve, ó O mago que vai lançar O beat vai se ocultar O mago que vai lançar E as novinhas vai amar O mago que vai lançar O beat vai se ocultar Putaria tá gostosa E as novinhas vai brincar Bate, chota, chota Bate, chota, chota Bate, chota, chota, chota Bate, chota, chota Bate, chota, chota Bate, chota É a magia do mago Bate, chota, chota Não dá da bala, dá balinha Dá preta, mano Bate, chota, chota Bate, chota, chota Bate, chota Uou Ei, beat Hoje é no seu arroba, viu pai Tamo junto Fazendo a ideia vale sempre viagens O grupo já tá feito A putaria é organizada hoje à noite, hein Tô com o grupo de GP Porque ela não se importa Na hora da foda Ela não se comporta Tô com o grupo de GP Porque ela não se importa Na hora da foda Ela não se comporta Porra, GP é foda Se não gosta de beat GP é foda, porra GP é foda, só você Eu gosto de GP, eu amo Mas GP é foda, porra GP é foda Se não gosta de beat Senta na piroca Senta forte na piroca Senta só gostosa Senta só gostosa Senta só gostosa Senta forte na piroca Senta orta Pinticu Senta forte na piroca Pisa, 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 pisa Senta forte no piroca Rebola gostosinho Dava pra tu p Iron já tá na onda Se vê GP de bobeira na pista, ele é do beat Tô com um grupo de GP, porque elas não se importam Na hora da foda, ela não se comporta Tô com um grupo de GP, porque ela não se importa Na hora da foda, ela não se comporta Porra, GP é foda Tamanha onda, GP tá apertando a mente, eu não viajo nisso Vagabundo, não viaja em opressão Quem não conhece, tá sem internet Eu gosto da putaria, porra, valendo Porra, GP é foda GP é foda GP é foda, mas o look era gostoso Cê tá forte, só gostosa Cê tá forte, só gostosa MC, se tiver GP de bobeira, é do beat Cê tá forte, só gostosa Cê tá forte, só gostosa Cê tá forte P.Gabrielcd Galera do gay, galera do gay A dança o pagodão Cê tá forte, só gostosa Cê tá forte P.Gabrielcd Porque ela não se importa Na hora da foda, ela é semisera Faz homenagem, faz tudo quando o cabelo viaja C.Gabrielcd Mas o menino é chato Nós viaja mostrando a poupinha da bunda Shortinho curto Toda alinhada, velho Pegada princesinha Mas ela é GP E GP é foda, né? GP é foda GP é foda GP é foda Ela é mó gostosa, velho O beat viaja, mas ela é meu prime Vai fazer o que, se ela é gostosa Só mantém Porra, GP é foda GP é foda GP é foda Você tá forte, só gostosa Cê tá forte P.Gabrielcd Cê tá forte, só gostosa Cê tá forte na pironte Cê tá forte Pisa na madeira, pisa, pisa Cê tá forte, só gostosa Cê tá forte As cinco produções Percussão, percussão Coro de agravação 99, 35, 35, 35 É o filho renote de pole Bebê, viaja Tô com um grupo de GP Porque elas não se portam Na hora da cama Ela não se comporta Tô com um grupo de GP Porque ela não se porta Na hora da foda Ela não se comporta Porra, GP é foda GP é foda GP é foda GP é foda Cê tá forte Cê tá forte, só gostosa Cê tá forte, só gostosa Cê tá forte na piroca Pisa Cê tá forte Cê tá forte na piroca P.Gabrielcd Tô com um grupo de GP Que bebê, tipo P.P.O. Porque elas é sem miséria Grupo de GP Porque elas não se portam Na hora da transa Ela não se comporta Porra, GP é foda Cê não gosta de pique 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 Pisa Vai, 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 vai Cê tá forte, só gostosa Uh, uh, me tibu Você tá forte, sua gostosa Ela vai gozar, vai gozar Goza, bebê, isso Proibido pra menores de 18 Você adianta e roba, isso é mó onda Você tá forte, sua gostosa Você tá forte, sua gostosa Você tá forte, sua gostosa Essa novinha é um perigo Essa novinha é um perigo Ela sobra na escada do morro Só pra ficar comigo Essa novinha é um perigo Essa novinha é um perigo Sobra na escada do morro Só pra ficar com o bandido Os privés que tá na função Tá ligado, coleca seu visto Os privés que tá na função Tá ligado, coleca seu visto Equipe Marcelo Cedês O repertório dos paredões Senta, senta pro seu bandido Senta, senta pro seu bandido Mostra pra ela Mostra pra ela Senta, senta pro seu bandido Senta, senta Eu tô chapado Portando um bico Senta, senta pro seu bandido Senta, senta pro seu bandido Senta É o bitmo Essa novinha é um perigo Essa novinha é um perigo Ela sobra na escada do morro Se é um leve ar, já vem Essa novinha é um perigo Essa novinha é um perigo Ela sobra na escada do morro Só mantém, só mantém Os privés que tá na função Tá ligado, coleca seu visto Os privés que tá na função Tá ligado, coleca seu visto Senta, senta, senta pro mal Portando um bico Soltar Alegria, alegria Equipe Marcelo Cedrez Estúdio Top Music Naquele pique Jato o paredão O pique Senta, senta, senta Pantera o paredão Joga essa porra Senta, senta Pensa pro maluqueiro Que tá chapado É agora, Lene Chega de paredão Eu vou bater grandão Vai, ó Senta pro seu bandido 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 Se ela gosta assim Te abaixo com a paredão Cê anda pro seu bandido Pida 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 É o Pete A nova geração vagabundo Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Bota esse cara ali em mim Foda-se, tô nem aí Bota esse cara ali em mim 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 A pastação Bota esse cara ali em mim Asa também tem Eu tô doida super bi Eu tô doida em mim Eu tô doida em mim Ela quer me dar, ela tá na onda Sabe que eu sou casado, mas quer me dar Tu quer me dar, eu nem vou nem ligar Tu quer me dar, eu nem vou nem ligar Vou botar, 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 botar Vota, vota, vota Vota, vota Viola rebelde Sim que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra se dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí, bota esse caralho em mim Equipe Marcelo CDs Equipe Marcelo CDs Equipe Lost Equipe Marcelo IDs Equipe Marcelo środ Equipe Marcelo Eu não vou ligar, fica de quarto, bebê Me te botar, fica de quarto, bebê Me botar Me te botar, vou botar, 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 botar Proibido pra menores, isso Vou botar, botar, botar Bota, bota As cinco produções Pisa, pisa, rap Vou botar, 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 botar A perfume é gravação Bota, pitbull Bo, 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 bo E já descei por o calo 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 E já descei por o calo